E quero muito unir-me contigo, mas as tuas obras detêm. O número de almas que a ti devo conduzir ainda não está completo. Desejo trabalhos e sofrimentos, que se cumprem em mim tudo o que determinaste antes dos séculos, ó meu Criador e Senhor. Compreendo apenas a tua palavra, só ela me dá força. O teu espírito, Senhor, é o da paz, e nada perturba o meu mais íntimo, porque nele habita, Senhor. Sei que estou sob o teu dileto olhar, ó Senhor. Não perfruto com temor os teus planos a meu respeito. A minha obrigação é aceitar tudo da tua mão. Nada receio, apesar da fúria da tempestade e dos terríveis raios que se abatem à minha volta. E me sinta, então, completamente só. Todavia o meu coração, presente-te, a minha confiança aumenta e contemplo toda a tua onipotência que me sustenta. Contigo, Jesus, atravesso a vida por entre vendavais e tempestades num grito de alegria, cantando o hino da tua misericórdia. Não hei de silenciar a minha canção de amor até que o próprio corpo dos anjos a prossiga. E não há poder no mundo que me faça parar neste meu arrebatamento para a luz. Reconheço que mesmo as superiores nem sempre entendem o caminho pelo qual Deus me está a conduzir, o que, aliás, não me surpreende. Meu querido irmão, minha querida irmã, poderíamos aqui hoje colocar apenas uma palavra para expressar tudo o que Santa Faustina diz aqui. Esperança. Como diz a palavra de Deus, a esperança não decepciona. E o que faz com que Santa Faustina lute dia após dia para que a obra do Senhor, que lhe foi confiada, chegue ao seu bom tempo? Santa Faustina precisa alimentar esta esperança. e como ela diz aqui o teu Espírito, Senhor, é o da paz e nada perturba o meu mais íntimo porque nele habita-se. Quando Deus habita em nosso coração e isso abrimos cada dia a porta do nosso coração para que Deus possa vir com a sua graça quando temos esta convicção como diz a própria irmã Santa Faustina tudo vai concorrer para a honra e glória do Senhor mesmo em meio às dificuldades mesmo em meio às incompreensões